Viola que fiz pro Alexandre Rodrigues Ficou muito bonita essa viola também viu pessoal Essa viola é tampa em cítica Lateral e fundo radicabétula Escala e cavalete em pau ferro Captação Preses mais da Fischmann Olha que madeira bonita pessoal Viola ficou linda hein Braço de Amapá Estarracha da Rosine, 18 dentes E é isso aí Tá afinado em Mi E é isso aí Mais uma viola finalizada Depois eu vou gravar um vídeo tocando nela pessoal É isso aí É isso aí E aí E aí E aí E aí